Meu nome é Edino Menezes, é uma alegria estar aqui com o Marcelo. A primeira vez que eu fui no seu programa, no seu podcast, foi no seu... Faz quantos anos? Ah, faz bastante tempo, foi na sua... Era o meu primeiro livro, 2018. Era o meu primeiro livro e era na sua garagem. Que garagem bacana, hein? Que coisa legal foi aquele dia, hein? Eu gostei do Vinícius Vieira, né? Vinícius até escreve livro hoje em dia também de terror, né? Ficou rico que nem tu ou não? Ninguém fica com... Rico com arte no Brasil é difícil, né? Difícil, né, Edino? É muito difícil, mas vamos lá. O Passeio Assombrado, eu faço o Passeio Assombrado em Santos. Eu sou cineasta, sou escritora e em 2018 começo a escrever terror. E aí, há dois anos atrás, eu começo esse Passeio Assombrado. E agora, o Passeio Assombrado eu faço com meus companheiros, né? São companheiros do cinema, de produção, da... Ney é músico, Thelmo é roteirista, é diretor de cinema, o Daniel também. E a gente se une e se junta pra fazer esse passeio, né?